Estamos sempre com inúmeras situações de violência, de indisciplina, seja com os próprios alunos, como também com os professores, com os funcionários. Os próprios pais também, eles agem com violência, tanto com os professores. Temos que sempre estar fechando as portas da escola, para que os pais não entrem, procurem saber dos seus filhos, porque também corremos os riscos dos próprios pais agredirem os outros alunos. Então, assim, a violência está presente em todas as situações. Temos que fechar um corredor para que uma outra sala não passe a invadir o corredor 1 e não aconteça brigas entre as salas. Então, isolamos uma determinada área para que o aluno tenha todos os seus direitos, água, sanitário, refeitório, tenha acesso a tudo, mas fique fechado, fique resguardado de uma outra, de um outro corredor. Existem alunos que eles agem com violência, não só a violência física, mas a violência oralizada mesmo. E procuramos sempre a família. A família, ela se mostra, às vezes, muito à parte da situação, não busca solucionar nada. Tentamos, às vezes, encontrar o conselho tutelar em determinadas situações, mas é tudo muito a longo prazo. A criança e o adolescente, ela tem duas formas de se lidar. A gente tem os problemas que são comuns e corriqueiros da educação, mas a gente também tem os problemas em que a gente lida com crianças que, de alguma maneira, foram negligentes, imbrudentes ou imperitas. A gente lida com o tráfico, principalmente nas turmas noturnas ou turmas que têm crianças com uma idade mais avançada. A gente lida com furto, quando acontece o furto de um bem pessoal, com um aparelho celular de um professor, de uma professora. Então, isso são crimes, isso são delitos. Dentro das escolas, há falta agora de respeito entre aluno e professor. Dentro das escolas, principalmente, é uma alta falta de respeito. Os alunos, hoje em dia, não se respeitam em casa, então, logicamente, não vai respeitar no âmbito escolar. E ao redor da escola, eu acho que é a violência por causa do tráfico de drogas. Com as escolas daqui do bairro, é a falta de... O que acontece é alunos chegarem até agredir professores. Não só verbalmente, mas com tapas, socos, pontapés. Acontece muito. Como tem casos aqui na redondezinha da área, que professores já pediram transferências porque já foram agredidos e ameaçados até de morte por alguns alunos já daqui do bairro. O Instituto Militar de Pernambuco, além do trabalho preventivo na área de segurança, também ao chegar a deplagrarmos essa operação, os nossos policiais militares já estão devidamente orientados no sentido de que os contatos realizados com a direção da escola, com a coordenação e com os próprios alunos possam também se reverter em conhecimento necessário para que eles possam também terem uma formação como cidadãos da melhor possível. Aqui escutamos os anseios, principalmente, quando a realização do Todos por Pernambuco, seminário que ocorreram em 12 micro-regiões do estado de Pernambuco e a partir desse momento podemos verificar que a população tinha uma preocupação muito grande nessa direção e a Polícia Militar não pode se furtar a sua missão constitucional de prover a segurança para todos. Existem os relatos de assaltos nas proximidades de escolas, a venda de drogas e nesse diapazão a Polícia Militar está preparada e irá, a partir dessa operação, ser mais incisiva nesse combate. Obrigado.